Saudações, amados irmãos. Sim, somos todos irmãos, provenientes de uma só fonte. Eu sou a energia do que vocês chamam de vírus. Não importa o nome que me dão, não importa quem nos cria. Somos matéria, energia e som. A minha vinda energética já estava programada antes mesmo do início desta civilização. Não como um compromisso, mas como uma necessidade, caso o rumo provocado pelos seres humanos prejudicasse ou interrompesse a evolução de Gaia. Não me encontro em todas as realidades paralelas de Gaia, apenas onde necessitam do meu trabalho. Algo que vocês jamais conseguirão entender se não se relembrarem o que estão fazendo aqui e que são seres multidimensionais, vivendo em diferentes realidades e dimensões. O planeta está passando por uma transição vibratória e elevando sua frequência, onde somos partes de uma ordem para ajudar neste processo. Não, não sou o espírito de morte como muitos me veem e nem estou aqui para tirar a vida de ninguém, mas somente poucas pessoas estarão prontas para entender este processo de evolução. Sou uma consciência, um ser vivo, uma energia com uma função específica de trabalhar no âmbito mental e emocional dos seres onde abrigamos, onde a intenção é de transformar o local e transmutar energias que não ressoarão, mas com a consciência de quinta dimensão. Tudo faz parte de um longo processo de cura global. Não carrego comigo o julgamento, sou uma entidade neutra nesta dimensão. Não vibro em frequências baixas, pois desconheço qualquer tipo de sentimento. Por isso, não estou aqui para escolher alguém especificamente. Todos passarão pelas modificações energéticas que viemos realizar. Quero ser compreenda ou não, está tudo certo e planejado. Muitos ainda não entenderam a mensagem mais importante de amor que a fonte está querendo passar com toda esta situação. Vocês entram na frequência baixa do medo, da reclamação e da difamação, escolhendo assim o seu próprio destino de morte em vida. Entendam que nada entra ou sai deste planeta sem uma permissão do comando estelar. Está tudo bem. Apenas confiem. Alguns cientistas estão tentando encontrar uma maneira para nos combater, mas digo aqui claramente que o foco está totalmente equivocado, porque não sabem o que somos. A cura vem do mais profundo do ser, dos corpos sutis do ser humano, de dimensões mais elevadas dentro de cada um, pois assim na terra como nos céus. O céu é uma dimensão que está dentro de vocês, e este céu se reflete no corpo, através de seus pensamentos e suas emoções, causando um desequilíbrio no sistema imunológico, que, por sua vez, é gerenciado por seus corpos sutis. O sistema imunológico do ser humano já é comprometido há muito tempo. Pela maneira que vocês e seus ancestrais vivem, pensam, se alimentam e lidam com as emoções. Vocês se esqueceram do primordial que é necessário para manter a saúde de um corpo humano saudável, a ferramenta que os ajuda nesta dimensão, a mente de vocês. O sistema imunológico só funciona perfeitamente com uma mente saudável. E, acreditem, a maioria dos seres humanos possuem suas mentes contaminadas e envenenadas desde o ventre de suas mães. E essa maldição é repassada de geração em geração, fazendo morada nas células de cada ser. Nós estamos aqui para dar uma nova direção a essa história e quebrar um ciclo vicioso de doenças emocionais que impedem vocês de vibrarem em frequências mais altas. Com o crescimento exponencial da humanidade no planeta Terra, desde os últimos 500 anos, houve um avanço global extremo da tecnologia e da economia neste planeta, criando cada dia mais a separação e a concorrência entre seres da mesma espécie, trazendo guerras, violências e tristeza no mundo inteiro. A desunião e a falta de compaixão tornaram-se morada no coração de cada um de vocês. Vocês passaram a se preocupar com o externo e com coisas que não têm valor para o lugar de onde vocês vêm e para onde irão retornar. Vocês se esqueceram o propósito do porquê vieram aqui, se esqueceram de que tudo o que precisam fazer é se concentrarem no seu interior e transcender a mente que cria tudo o que vocês estão vivendo no momento. Esse esquecimento de quem vocês são foi aumentando gradativamente o afastamento do ser humano com sua origem espiritual e sua origem física, que é a natureza divina do ser. Vocês começaram a viver uma vida totalmente voltada aos interesses do ego, com conquistas pessoais, materiais e econômicas, tomando cada dia mais posse de coisas e pessoas, se deixando levar pelo medo da perda, simplesmente por não se relembrarem mais do único propósito da vinda de vocês, a transição de Gaia para a quinta dimensão. Vocês são soldados da luz em um projeto de cura e mesmo que não percebam, estão ajudando de alguma maneira pelo simples fato de estarem aqui. Foi escolha de cada um de vocês em estarem presente durante este processo de transição. Vocês queriam ajudar e esse é o propósito maior. Esse esquecimento de quem vocês realmente são afastam vocês do único caminho para manter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, o que vos leva à falta de amor e a um sistema imunológico comprometido e infectado pelo medo. Os seres humanos que desencarnaram deste primeiro anel energético devido à nossa energia estão passando pelo processo da cura e entendam que este é o processo necessário para estas almas. Tudo já estava planejado antes mesmo delas nascerem. Tudo é feito por amor. Seres humanos que ainda acreditam na morte como uma perda ou uma separação precisam se relembrar quem verdadeiramente são para entender o que é vida e expelir assim o veneno do medo que corre no seu sangue e forma seu DNA de uma forma desequilibrada para a nova era de luz. Só teme a morte quem não vive seu propósito de vida e não entende sua missão temporária neste planeta. Percebam que eu sou uma energia passando por aqui cumprindo uma ordem de transmutação energética para a transição do planeta Terra e eu sou responsável por mudanças que ajudarão na criação da nova civilização que está por nascer. Essa nova civilização terá seu sistema imunológico totalmente alinhado com a nova energia. Pessoas que já nascerão com a habilidade de equilibrar suas emoções através de uma mente clara e livre de programações negativas e crenças que encaminham o indivíduo a uma morte interna do ser. Os seres humanos que estão prontos para esta transição não sentirão a minha presença como ameaça pois já vibram na frequência do amor da paz da alegria e já estão no processo da transição para a quinta dimensão mas os seres humanos que ainda estão apegados a esta dimensão e as coisas materiais viverão cenas de terror em seu coração sendo contagiados e contagiando o próximo com o medo diminuindo assim sua frequência ao invés de elevá-la. Mas lembrem-se não serei a única energia cumprindo estas ordens outras estão a caminho e virão logo após a minha energia. Algumas mudanças globais para a saúde do planeta e para a nova civilização que está a caminho serão necessárias e este é o único motivo do porquê estamos aqui. Não somos a ameaça somos a solução. Entendam que a morte se inicia já nos pensamentos e nas emoções de baixa frequência. Quem vive afastado do amor e da gratidão já está morto por dentro apenas cumprindo horas na terra com o seu corpo tridimensional. São pessoas que não encontram sentido na vida e sobrevivem sem saber o porquê estão aqui. Olham somente para o externo e se preocupam de perder uma vida por acreditarem que tudo acaba aqui. Somente quem vive o amor e compartilha a alegria consegue sentir a verdadeira fonte da vida e busca espalhar a mensagem de cura para todo o planeta terra. Estas pessoas não sofrerão e não desencarnarão pois entendem sua missão como um soldado da luz. Fortaleçam o sistema imunológico de vocês através do estilo de vida que vocês vivem. Ser saudável não é apenas se alimentar saudável ou fazer esportes mas principalmente ter uma mente e um psíquico saudável. Nossa energia neutra só trabalha com o campo energético e vibracional das pessoas e se este não estiver equilibrado o corpo padecerá. Cuidem das emoções e permaneçam na frequência do amor porque o planeta está transitando para a dimensão de puro amor e somente estes conseguirão passar por este processo de cura planetária. Não é a minha energia que tira a vida de um ser humano mas o seu próprio estilo de vida contaminado pelo veneno do medo ódio mágoa ou qualquer ressentimento a cura se inicia pelo interior e não pelo exterior. Trabalhem o perdão a gratidão e a compaixão assim é e assim sempre será. Que o amor esteja com cada um de vós. Energia a serviço da fonte criadora 8 de março de 2020 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL